Só um minuto. Boa tarde novamente. A sessão de hoje vai ser sobre BLP, Data Loss Prevention, no Workspace. A gente vai estar falando sobre prevenção e alertas de drive e de e-mails também. Hoje o palestrante vai ser o Jorge, seria o Felipe, mas ele teve um problema de energia em casa, e aí ele não vai poder fazer a apresentação ou pelo menos não agora, nesse momento. Jorge, está na área aí? Estou aí, perfeito. Deixa eu fazer só uma introdução rápida e aí eu já passo para o Jorge. O Jorge é nosso líder técnico de Google Workspace, nosso gerente técnico de Google Workspace. Eu sou o Vitor, eu sou gerente de marketing da Key Network. A Key Network é especialista em facilitar a inovação na nuvem por meio de processos, sucesso, tecnologia e pessoas. Temos aí mais de mil projetos de sucesso utilizando o Google Cloud e o Google Workspace, tanto na parte de infra, quanto na parte de produtividade, segurança ou colaboração, como algumas pessoas falam. temos aí clientes nas áreas de tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística, entre outros. Esses são alguns dos logos que a gente tem de clientes nossos e temos atualmente mais de 600 clientes corporativos ativos. Nós temos um portfólio completo de soluções e serviços cloud nas áreas de produtividade e segurança, que é o tema do webinar de hoje, né? Sobre o Google Workspace. E também nas áreas de modernização de infra e aplicações e inteligência de dados com o Google Cloud ou GCP. Vocês podem fazer perguntas pelo chat, as perguntas serão respondidas no final dessa sessão. Dito isso, vou passar a palavra e a apresentação aqui para o Jorge, para ele poder fazer a palestra dele. Oi, pessoal, muito boa tarde. Sejam extremamente bem-vindos aí. Antes de eu começar, agradecer a participação de todos e pelo tempo aí dedicado. Bem, o Vitor já me apresentou. Eu sou Jorge Oliveira, eu sou engenheiro Google Cloud, trabalho com o Google há 12 anos. Antes de eu ir um pouco mais para a parte prática, vou falar um pouquinho sobre esse tal de DLP, né? Essas três siglas aí que o pessoal hoje está falando e comentando bastante, né? O que é DLP? Então, vamos entender um pouco no conceito deles e a aplicabilidade, né? Dentro do Workspace. Compartilhar aqui minha tela e a gente já vai. Essas reuniões online ficou bom, hein, Vitor? Só precisava, eu acho que todo mundo vai concordar. Mandar um pão de queijo na casa de todo mundo, um café, assim. Quem escreveu, coloca o endereço aí já, né, para receber um pão de queijo, um cafezinho. Tá certo, um cafezinho, né, um pão de queijo. Pouco, ó, boa. Aí ia ser perfeito. Pou, ótimo. Vamos lá, então. Então, vamos falar de Data Loss Prevention, né? Para quem trabalha com segurança, já está bem familiarizado com esse tema aí, de Data Loss Prevention. Falar um pouquinho antes dele, onde que ele está, né? Para o pessoal também não ficar muito perdido. Onde será que tem esse recurso que o Jorge vai mostrar na prática? Será que o meu Workspace tem, não tem? Qual que é a versão que ele tem? Então, aqui a gente já trouxe uma tabela para facilitar, né, onde que está o Data Loss Prevention ou onde está o foco dos pilares aqui por licenciamento, né? Então, a gente quebrou aqui, ó, do Business Starter, de cima para baixo, tá, pessoal? Então, em cima a gente está falando do Business Starter. Lá embaixo vai ter as versões do Enterprise Standard e a Plus, né? Então, a gente vai falar dessas duas... O Data Loss Prevention está focado nessas duas versões aí do Workspace, né? Então, tudo que for... Quando eu falo segurança, hoje tudo que está sendo lançado de seguranças, principalmente as seguranças mais avançadas, vão começar a sair, então, nessas versões aí do Enterprise Standard e do Enterprise Plus. Para quem tiver curiosidade de entender vários recursos, contate a gente, mesmo que não for cliente, quiser entender o que tem aí dentro dessas novas SKU que o Google está lançando, né? Que são o licençamento novo do Workspace. Pede para falar conosco. Vamos trabalhar junto, não só em DLP, né? Tem muita, muita, muita coisa nova de segurança que até a gente, como revendedor e parceiro do Google, fica todo dia acompanhando, falando, nossa, né? Saiu isso? Meu Deus! Preciso testar. Que fantástico, né? Então, vamos falar de DLP. O DLP, o Data Loss Prevention, ele nada mais é do que o quê? Ele não é um bloqueio direto, não é aquilo que a gente está acostumado a fazer, um serviço. Ele serve para interromper um vazamento de informação. Um exemplo bem prático, né? Que a gente vai ver. Pensa um tempo aí atrás em que a gente fosse utilizar um serviço como o Google Drive, né? E aí, se o usuário não podia simplesmente compartilhar uma pequena informação, você tinha que bloquear o Drive inteiro, né? Então, isso é bem granular, principalmente utilizando a Data Loss Prevention. A gente bloqueia o que é informação confidencial, o que não pode sair para fora da organização. E o produto Google Drive fica liberado para usabilidade. Então, é só o bloqueio de algo específico, não é limitar o usuário na sua aplicação. Por quê? Porque ela não consegue bloquear algo especificamente, né? Então, a Data Loss Prevention ajuda a fazer isso. A EA não compartilhar informações ou ter problemas de vazamento de informações, tá? Aqui vocês podem ver que tem até uma fotinha que ele faz um scan, né? Então, o Google usa uma tecnologia própria para que você, além de bloquear dados que estão no Google Drive, né? Por exemplo, uma planilha. Imagina que você tem uma planilha de CPFs, né? Você também possa bloquear conteúdos que estão em foto, né? Então, imagina que você tem essa planilha como uma foto, né? Ou tem uma foto de um CPF, a foto de um cartão de crédito. Então, para que isso não vaze, né? Ou até um anexo de e-mail. Vamos supor, né? Você está lá com um e-mail, né? Pensa que você tem alguém na equipe, em algum setor, uma pessoa que trabalha com informações confidenciais. Cartão de crédito mesmo, né? E aí, essa pessoa, esse time, não pode mandar informações de cartão de crédito para fora. Ele pode receber, mas mandar não, né? Então, por quê? Porque são informações da organização, informações confidenciais. Então, bloquear na hora que ele tentar mandar um e-mail que tem cartão de crédito. Ou, melhor ainda, bloquear quando ele tentar mandar uma foto, né? Já que não conseguiu, vai tentar tirar uma foto, colocar no corpo do e-mail, ou colocar essa foto no Google Drive. E o DLP também tem o scan file, que é fazer uma OCR de informações, tá? Então, como que é o processo da regra? A regra, ela trabalha com fluxo, né? Então, hoje, o administrador, o responsável técnico ali pelo Workspace, a equipe técnica que gerencia o Workspace, ele vai definir qual que é a regra. Um exemplo prático, de novo, né? A gente quer que não saia informação de cartão de crédito. Simples assim. Mas aí, vamos começar a refinar um pouco mais essa regra. Essa regra vai ser aplicada em quem? Em qual setor? Ah, no setor financeiro. Então, não pode sair informações de cartão de crédito, ou CPF do financeiro. Então, ela é aplicada sobre a organização financeira, vamos supor, né? Feito isso, aplicou essa regra. Então, a partir daquele exato momento, todo o conteúdo que a equipe do financeiro colocar lá nos seus respectivos Google Drive, vai ter um scan. O Google, antes dela poder compartilhar, vai fazer o quê? Um scan para entender se tem algo naquele documento, né? Se tem algo naquela planilha, se tem algo naquele Google Drive na equipe do financeiro. Então, feito esse scan, definiu que tem alguma coisa, ele vai para uma ação, né? Ah, tem uma planilha que alguém colocou... Um cartão de crédito, né? Uma planilha que estava lá com informações financeiras, de repente, apareceu um cartão de crédito lá dentro, né? Colocaram o texto. O que vai acontecer? Vai entrar uma ação. Qual que é essa ação? Essa ação, ela vem de forçar um bloqueio, por exemplo, né? Forçar um bloqueio externo, forçar... Além de mandar um e-mail para a central de alertas também, e falando sobre essa violação. Então, esse daqui é o processo da regra de data loss pervente, né? O Google, para facilitar já a vida de quem vai administrar também, ele fez o quê? Pegou detectores padrões, né? Então, o DLP, ele trabalha com rejex, ele trabalha com entidade de texto, ele trabalha com padrões, né? Já tem padrões... Pronto! A gente só vai dizer, por exemplo, eu quero bloquear cartão de crédito. Simples assim. Não preciso criar um rejex para cartão de crédito. A gente vai usar um detector pré-definido lá dentro para que a ação seja bloquear, por exemplo, né? Então, simples assim, né, pessoal? A gente trabalha com esses tipos de regras. E também, né, a gente está falando de regras de Google Drive, né? O e-mail tem a possibilidade de trabalhar, e muitos não sabem que existe a possibilidade de trabalhar com data loss prevention também em e-mail, né? O e-mail, ele não precisa ficar realmente atrelado aí à parte de enterprise, né? O e-mail, o compliance de conteúdo, por exemplo, muitas versões do Workspace tem essa parte do compliance de conteúdo, né? Então, a gente pode ver um pouquinho ali na prática, realmente. Cada administrador hoje dá uma olhada no que a sua versão comporta, né? Mas a gente pode ir lá agora, dar uma olhadinha. Está todo mundo me ouvindo bem aí? Está tranquilo, Jorge. Perfeito. Sim, sim. Todo certo, sim. Muito obrigado, tá? Então, eu vou compartilhar aqui uma outra tela. E vamos lá. Então, para quem nunca viu ou já conhece, essa tela aqui é a tela do administrador, né? A gente vai acessar ela através do admin.google.com. Ó, eu vou colocar aqui de novo. Bom, essa é a tela principal do administrador, tá? Quando a gente está falando de data loss prevention para a Google Drive, é este botão aqui. Então, é o que a gente vai entender também. Regras, né? Esse é o painel de regras para a data loss prevention do Google Drive. Vocês vão ver que vai ter uma opção nova também. Não está na nossa apresentação, porque, como eu disse, a Google está lançando o tempo todo aí de novos recursos. E saiu um recurso beta, que também é a data loss prevention para o Google Chat, né? Já que o chat está virando aí uma super plataforma de comunicação, o DLP vai se estender também ao Google Chat. Claro que eu não coloquei nada na apresentação ainda, mas eu posso já mostrar aqui como ele está funcionando, né? Então, aqui é meu painel de regras principal, né? Aqui a gente vai ter as regras criadas. Então, um resumo bem rápido, né? É o nome da regra que a gente colocou. O status é uma regra que hoje está ativa, se está inativa. Por quê? Também podemos criar regra e colocar ela como inativa, né? Ou é uma regra que já estava há um tempo aqui funcionando, de repente a gente precisou desabilitar para fazer um outro tipo de regra. Enfim, são regras que a gente sempre vai saber o status dela, tá? Tipo de regra, né? Existem dois tipos de regras, o de proteção de dados, que é o que a gente vai trabalhar, e regras específicas, como regras de alertas, tá? Ações, né? O que acontece numa ação de uma regra, né? Aqui ele vai explicar para você o que está acontecendo, se é para enviar apenas uma notificação. Ó, é um exemplo bem prático. Eu vou mostrar aqui a regra de metadado para vocês. A regra de metadado vai bloquear compartilhamentos externos. Já o login suspeito, que é uma regra de alerta, ele manda um e-mail, né? Se alguém fez um login suspeito, a Google entendeu que é um comportamento estranho de login dessa pessoa, né? Desse usuário, ele mandar um e-mail para o superadministrador, por exemplo, né? Hoje está ativo, né? Para desativar. E as modificações, né? Quando foram feitas as modificações nessas regras. Então eu vou pegar aqui uma pronta já, para vocês darem uma olhadinha. Ou melhor, vamos criar uma agora, né? Proteção de dados, ó. Eu vou fazer a mesma regra que está feita aqui, tá bom? Só para vocês verem. Proteção de dados. Deixa eu logar nele aqui. O painel Google sempre desloga a sessão em uma hora, tá, pessoal? Isso é para a proteção. Não é que vai deslogar o seu Gmail, o Drive, uma planilha. É somente o admin Google, tá? Regra de DLP. Cartão. Aqui em cima a gente está dando um nome para esse tipo de regra e uma descrição. Porque sempre é bom colocar descrição. Principalmente se você não é o único administrador do Workspace, para que a equipe saiba o que está acontecendo, né? Não clicar somente lá dentro da regra. Então a descrição facilita em saber o que está acontecendo com essa regra, tá? Colocar para CPF. Aqui embaixo, aonde a gente está aplicando a regra, né? Então vamos aplicar uma regra com base em... Aí podemos selecionar unidades organizacionais, né? Eu tenho aqui sempre uma unidade organizacional que eu uso de região. Então um exemplo. Imagina que eu poderia ter uma equipe distribuída no Brasil e as minhas organizações são por estado ou por cidade, né? Então eu poderia aplicar aqui, ó, no pessoal que está lá no Espírito Santo, né? Na equipe do Espírito Santo. Na equipe que está em São Paulo. Clico. Aqui embaixo eu também posso incluir grupos, né? Para fazer esse tipo de regra, tá? Mas eu vou deixar aqui só a região de SP Grupo. Região de SP Organização, tá? Os Google Grupo todo mundo conhece, né? É o que a gente poderia usar aqui dentro também. Vou dar um Continuar. Olha só que legal. O beta do Google Chat já saiu, como eu estava falando. Eu abri o painel esses dias e tinha visto aqui o beta do Google Chat. Falei, nossa, olha que interessante. Então ela não está só se estendendo realmente para o Google Drive apenas. Ela já está sendo incorporada para o Chat. E esse daqui, no roadmap do Google, ainda estava lá mais para o finalzinho do ano, né? E já está saindo aqui para todos os clientes que estão na versão do Enterprise. Então vamos utilizar aqui o do Google Drive, tá? Eu já explico esse também um pouquinho. Então, ok. Já selecionei quem eu quero aplicar. O que eu quero aplicar, que é no Google Drive, né? A condição de bloqueio de CPF. Então aqui vem a parte de se trabalhar, então, com a regra. Todo o conteúdo. A gente pode trabalhar com string de texto. Correspondente a um tipo de dado pré-definido, que é o que eu estava falando, né? A um rejex. A uma lista de palavras. Se você tem uma lista de palavras que você quer utilizar dentro... Só ficar preenchendo essa lista de palavras, deixar ela aqui dentro, né? Então eu vou colocar aqui correspondente a um tipo de dado pré-definido, né? Que é o recomendado. Aí, olha só. Aqui dentro, vem então as possibilidades, ó. Dos pré-definidos. Lembra que eu mostrei lá na apresentação? Tem cartão de crédito, tem vários itens já pré-definidos, ó. Então, eu tenho já a possibilidade de trabalhar com bloqueio de CPF. O limite de confiança, então, desde que o Google entenda se existe CPF naquilo, até ele realmente ter certeza absoluta que tem CPF naquilo, então é o limite de possibilidades, né? Posso colocar aqui. acontecer uma ação em caso de uma correspondência exclusiva, por exemplo, ah, duas vezes CPF diferente, bloqueio, né? Ou número mínimo de correspondência. Opa, encontrou CPF uma vez, já tomou uma decisão, né? Então, continuar. E aí, o que a gente fez até agora? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Entender o que vai aplicar no pessoal de São Paulo, uma condição de, se existir CPF, ele vai para uma ação. Qual que é a ação? Então, a gente pode bloquear o conteúdo de compartilhamento externo. Então, aquela equipe, se ela criar uma planilha que tiver CPF, se ele criar um Google Documentos que conter CPF, se ele colocou uma foto que contém CPF, itens que estão dentro do Google Drive dele, que representam ou contém algo referente a CPF, né? Ele bloqueia o compartilhamento externo, né? Não deixa compartilhar para fora do nosso domínio. Então, todo mundo aí tem um domínio do Workspace, né? Seja .com, .com.br, .org, a gente não vai sair para fora, né? Vai ficar somente no seu domínio e vai dar uma mensagem para o usuário, né? E se ele já tiver isso pronto? Imagina assim, o usuário de São Paulo, lá, os meus usuários, trabalharam a vida toda com o Google Drive, criaram conteúdo, tanto do Google Drive, e, de repente, fui lá e apliquei essa regra agora, né? Então, qual que é o comportamento? O comportamento é, ele vai fazer isso, ele vai escanear os arquivos dos usuários em São Paulo e vai tomar essa ação, que é bloquear o compartilhamento externo. E manda um e-mail para a central de alerta, né? Manda um e-mail para a central de alerta, notificando também todos os superadministradores sobre essa situação, né? Sobre essa alerta aqui, tá? Deu um continuar, ele já salva, né? Ele vai ficar salvo aqui dentro. Eu vou descartar esse. Tem um prontinho aqui igual, ó. Ó. Ô, Jorge, tem uma pergunta que eu acho que vale a pena, de repente, abordar agora, do Pedro, perguntando, para ver se dá para explicar mais em detalhes a parte do nível de possibilidade, se a hora de criar a regra, se é, com certeza, ou se tem uma baixa possibilidade. Foi o que eu entendi, na verdade, se você puder esclarecer um pouco melhor o que ele perguntou. As possibilidades? É, naquela fase que, que diz, assim, qual o nível de certeza, o nível de possibilidade, né? Isso, eu sei. Essa daqui, né? É, eu acho que é sobre isso que ele perguntou. Poderia explicar? Sim, sim. Existem, existem muitas situações aqui, né? Existe, sim, a possibilidade de trabalhar com condições, por exemplo, tá, Pedro? Existem níveis de condições para se trabalhar com ela. ela é bem granular. Eu usei aqui uma correspondência simples, só para todo mundo ver, né? Que é o CPF. Mas, se você tem algo um pouco mais complicado, principalmente, se é um conteúdo que muda, às vezes, o comportamento, é interessante a gente usar o rejex, né? Para que ele pegue. Um exemplo bem prático, né? Se tem uma palavra que, às vezes, coloca um um asterisco para modificar um um arroba no lugar do um A, então, é interessante a gente usar rejex de palavras aqui dentro também. E aí, ele tem essa possibilidade, né? De se trabalhar com a expressão regular. um número de correspondências. Se a pessoa incluir caracteres adicionais, por exemplo, para disfarçar o termo, aí, ela vai caindo a possibilidade, a certeza, vamos dizer, que aquilo realmente é um CPF, é isso? Isso. Aham. Tem muitas possibilidades aqui de se trabalhar com as regras. Eu usei uma regra pré-definida, mas se precisar criar regras exclusivas, né? Que a gente fala, aí dá para se pensar em criar essas regras exclusivas, né? O Leonardo também fez uma aí que vale explicar que diz que quando você aplica e cria a regra, ele vai aplicar no chat, no drive, não aplica o e-mail? Ah, já já eu explico, Leonardo. Não, não. Vai chegar. É. Na apresentação, está falando, as regras do DLP, da versão Enterprise, eles são voltados para o Google Drive e agora está saindo as opções em beta do chat também. Então, vão ser possíveis aplicar tanto no Google Drive como no chat. Porém, o e-mail, ele tem uma console específica para... Em todas as versões tem a parte de compliance para a gente fazer a aplicação direta também. Aí eu vou mostrar. Por isso que eu falo que o e-mail não está na versão do Enterprise, porque todos no Workspace têm a parte de compliance. Pelo menos até hoje tem. Mas a aplicação da regra do e-mail é num local diferente dessa que você está mostrando? Isso. Porque o e-mail, o pessoal fala como compliance. Eles não utilizam muito a sigla de Data Loss Prevention. mas a aplicação do compliance é a mesma situação do que a gente está fazendo aqui. Então, no e-mail, o usuário não precisa estar, o administrador ali não precisa estar no Enterprise para fazer? No e-mail, não. No e-mail, Só tem uma coisinha no e-mail que é da versão Enterprise, mas eu vou mostrar. Tá bom. Então, aqui, eu fiz a do chat também. Vamos dar uma olhadinha. Por que eu tive que fazer um pouco antes? O Data Loss Prevention ele demora um pouco depois de feito. Então, depois que você faz as regras, ela tem um tempo ainda de propagação. Por quê? Porque vai fazer scan no conteúdo criado e no conteúdo que já está no Google Drive. Então, ele demora bastante tempo para fazer a análise do que já tem lá dentro. Se o usuário tem bastante dado, então pode levar alguns minutos e até algumas horas for chegar em terabytes de informação. Aqui, a gente fez a mesma situação. Olha só, a diferença que aplicou ao Google Chat. E aí, como que se comportam esses documentos? Ou até o Google Chat? Eles ficam assim. Eu peguei aqui um exemplo prático para vocês de um arquivo que tem CPFs. Então, por mais que ele já estava compartilhado com outra pessoa, olha o que ele faz. Primeiro, ele muda a interface, aparece um escudo aqui em cima do compartilhamento dizendo que essa planilha contém dados sensíveis. E esse é o comportamento que ele vai aplicar em todos os itens no Google Drive que conter então o DLP. Ele estava compartilhado com o Jonatas que é aqui da Key Network e aí, de repente, ele bloqueou. Deu essa mensagem aqui. Então, o Jonatas já tinha uma planilha chamada George Demo CPF compartilhada e aí, a partir do momento que foi aplicado a política que ele fez o scan esse documento o Jonatas já não tem mais acesso. Ele perdeu acesso a esse documento. Ele não consegue mais entrar nesse documento. Pede até para excluir o usuário daqui. Estão vendo? Essa é a mesma situação que vai acontecer em documentos. Tentar colocar alguém aqui. Felipe, por exemplo. Felipe. Este item possui conteúdo restrito. Não pode ser compartilhado fora do demo.keynetwork. No domínio, ele não é Key Network. Esse demo aqui, ele é um workspace à parte. Então, esse é o comportamento esperado. Conseguiria colocar outra pessoa aqui dentro se for do mesmo domínio. Se for do mesmo domínio, ele deixa adicionar, mas se for um domínio externo, ele já não deixa. Esse é o comportamento que a gente fala ali de bloqueio de conteúdo compartilhado externamente, né? Mesma situação para o chat, ó. Tenho aqui, deixa eu ver, uma foto. Ó, vou pegar essa foto aqui, essa mesma foto que eu estou mostrando para vocês. E vou mandar aqui, Deixa eu pegar o meu chat. Vou subir essa foto aqui. Ó, falha ao fazer o upload do arquivo, ele pode conter informações restritas. Então, ele não deixa eu colocar informações do tipo CPF, né? Por quê? Porque tem as regras aqui de CPF, né? Que é essa daqui, ó. Ó, correspondente é um tipo pré-definido, Brasil CPF, muito baixo. Aí, nas conversas, conversas externas, espaço, chat em grupo, chat individuais, né? O espaço, para quem não conhece, é essa parte aqui, tá, pessoal? Espaço. O chat em grupo é em cima, né? É quando a gente faz aqui, ó, a mesclagem de pessoas no mesmo chat, tá bom? Conversas internas, né? Até dentro da empresa, se fosse mandar uma foto dessa, aconteceria esse mesmo, essa mesma situação, né? E aí, somente auditoria, né? No lugar de bloquear, a gente poderia mandar isso somente para auditoria. Aí, em auditoria, isso daqui fica somente no, a central de alertas, né? Então, a central de alertas, ela funciona assim, ó, tudo que acontece nas data loss prevention que a gente ativa, é, a parte de alertas, né? Tá, tá selecionado aqui, ó, enviar para a central de alertas. Ele faz o seguinte, ó, ele corta isso aqui na central de alertas. É como se fosse um, um, um chamado. Eu falo para o pessoal assim, olha, o que é a central de alertas? Pensa na central de alertas como se fosse um chamado, né? Ele tá abrindo um chamado para que o, o administrador ou os administradores possam consultar e ter ação, né? Ó, vou clicar aqui, ó, em algum deles. Então, aqui dentro, ó, gravidade, status, se foi iniciado, se tá em andamento, que é o status. Status é a análise que a gente tá tendo sobre esse acontecimento, né? Então, ó, identificou que tem um CPF, né? Aonde? Ó, nos spaces, tal, tal, tal. Lígula já mostra aqui o identificador do space, nome do arquivo. Vou pegar um outro aqui também. Ó. Então, tudo isso daqui eu posso colocar em trabalho ou falar, não, putz, é encerrado isso daqui. Eu posso colocar um responsável aqui para tratar esse caso, né? Se eu tô como um líder de equipe ou alguém numa equipe que tá colocando os responsáveis pelo tratamento desses alertas, eu penso nesse alerta como se realmente fosse um caso técnico, né? para resolver como se fosse aí falando no nosso mundo tecnológico, um chamado para a gente poder cuidar, né? Então, esse é o poder de trabalhar tanto a DLP como a central de alerta, né? Desculpa, gente. Vou pegar aqui algum outro, ó. Ó, identificou aqui um item do Google Drive Jorge, quero saber onde tá isso, né? Onde que veio isso, né? Ele mostra sempre o código do documento, mas às vezes aparece aqui um link para vocês clicarem, ó. Esse daqui, ó. Perdão, às vezes não. Aparece o link para vocês clicarem sempre que for conteúdo do Google Drive para poder pegar por aqui, ó. E analisar aquele tipo de documento, ó. Esse daqui não tem bloqueio, é somente um alerta, né? Ele tá na central de alerta, avisou que tem um item com o CPF, mas ele pode ser trabalhado no compartilhamento externo, né? Então, essa é a regra que tava aplicada tanto pro... Eu poderia aplicar tanto pro chat como pro Google Drive, né? Não só bloquear, mas ficar me alertando, ó. Tá vendo? Tá compartilhando. Além disso, pessoal, tem um item bem novo também, eu acho que o pessoal ainda não conhece esse item. Se conhecer, devem conhecer bem pouquinho, né? Mas antes de explicar, eu queria entender se alguém conhece os marcadores, né? Ou metadados aí que o Google lançou. Alguém já conhece isso daqui? Tá. Ainda não? Não conheço? Acho que não, né? Eu não conheço também, pode falar. Também não conheço não, Jorge. Esse daqui é um tema também que eu já trouxe ele aqui mesmo não estando na apresentação porque nossa, o metadado ajuda bastante a gente a criar classificação de informação, né? E o que a classificação vai fazer? Vai fazer com que os usuários possam colocar suas classificações de informações com base no que a gente vai pressupor, né? Um exemplo bem prático que eu trouxe aqui, eu trouxe quatro tipos de classificação, né? Então eu tenho a informação restrita, a informação confidencial interno e público. Então são classificações que eu mesmo crio aqui, né? A gente pode adicionar opção nova opção dados sem restrição. Então eu estou colocando aqui só para a gente elucidar um pouquinho, quer ver? Isso na prática, ó. Esse daqui são chamados de marcadores, né? Tem equipes no Google que chamam de marcadores, tem equipes que chamam de metadado, mas a informação, ou melhor, o nome dele exato é metadado, né? Quem for procurar esse tipo aqui de solução do workspace é metadado, tá? O metadado ele serve para quê? Para que a gente possa dizer para os usuários classificarem o seu conteúdo, né? um exemplo vamos criar aqui, ó, eu sou um usuário que estou criando um documento, né? E o meu documento vai ter uma classificação, vamos chamar ele de teste de CPF, tá? E aí o usuário, Jorge, vai colocar aqui, marcador, tá vendo? A gente pode ter várias opções, não só colocar essas aqui, mas colocar outras também. Então assim que o usuário coloca uma classificação, a gente pode fazer o quê? Uma DLP de classificação, olha só, o que ele fez na hora. Ele já bloqueou compartilhamento externo. Então, essa classificação, ela é uma documentação que a gente cria conforme a LGPD, né? Os dados são classificados da seguinte maneira, dados sensíveis, dados restritos, dados restritos ao público, e aí quando o usuário estiver criando o seu documento, documento, teste ou, ele vai dizer, nossa, esse documento tem uma classificação restrita. Não, ele não é restrito, é uma classificação interna, né? Uma classificação pública. Poxa, não tem nada. Não tem CPF, é um documento público. Documento público. Então aí sim, abre a possibilidade de compartilhar para fora. Então, Jorge, preciso, né, fazer com que todos os usuários apliquem isso, né? Hoje o usuário tem a opção de aplicar ou não, mas também tem a opção de aplicar forçadamente, né? Que é aqui, ó, exigir que os usuários selecionem uma opção. Então eu posso deixar essa livre escolha, olha lá, o meu documento já mudou de novo, Felipe já perdeu acesso, e acontece esse tipo de informação, que é o que hoje o pessoal mais está procurando no quesito de LGPD, né? Trabalhar com classificação de informação e tomar medidas de contorno em classificação de informação. Aí essas medidas de segurança são com base na classificação. Então aqui eu já estou dizendo qual que é a minha classificação de informação, se é restrita, interna, externa, né? Aí eu poderia criar até isso por níveis, CPF, CNPJ, cartão de crédito, enfim, né? A maneira que fica mais fácil de se trabalhar e mais fácil de gerenciar, né? Bem, tenho muita coisa para falar, mas eu resumo prático, é isso de Data Loss Prevention, claro que ele é muito, muito grande, se estende, por exemplo, a dispositivos móveis, nossa, eu acho que se a gente fizer um webinar tão de DLP, tem que marcar de quatro horas, Vitor. A ideia hoje é fazer uma introdução ao assunto, realmente, para quem não sabe, ainda não está usando, e assim, quem tiver necessidades especiais, enfim, tiver com algum projeto, ou seja de migração para o Workspace, ou quem já usa o Workspace e está querendo utilizar essa funcionalidade, fazer algum upgrade da licença que tem atualmente, pode entrar em contato com a QI no contato arroba qinetwork.com.br que a gente vai direcionar para o time do Jorge para ser esclarecido o que pode ser feito, tudo o que pode ser feito, a gente vai fazer um estudo, uma análise da situação da empresa em questão, para poder verificar qual a melhor licença, qual a melhor forma de fazer a aplicação, enfim, a implantação desse projeto conosco. E uma outra pergunta aqui, tem o André que levantou a mão, André, quer falar? Eu quero, boa tarde Vito, boa tarde Jorge, boa tarde pessoal, primeiramente, parabéns Jorge pelo treinamento, prazer em conhecê-los, a gente, eu trabalho na Ankar, é uma administradora de shoppings, center, a gente já usa o Workspace já aproximado de 10 anos, a gente está configurando o DLP aqui, só que a gente está com dificuldade nos alertas, tá, a gente recebe o alerta e aí eu não sei, né, se o que o alerta me retorna, é uma configuração padrão que o Google nos dá e que eu não consigo ter muita noção daquilo sem que eu entre no painel do admin, ou se é algo que eu preciso de fato fazer um ajuste na minha ferramenta pra que ele me dê mais informações, pra que eu tome alguma iniciativa, alguma decisão ao ler a mensagem no e-mail, porque a mensagem que chega no meu e-mail é algo bem primário, bem básico, não é detalhada, não tem nada, praticamente, eu só sei que alguém fez alguma coisa, né, daquilo que eu pedi pra que eu seja alertado, né, mas eu não tenho muita configuração, eu não vejo quem fez sem que eu entre dentro do portal do admin, eu não sei se você tem um exemplo de algum alerta que você tenha configurado entre essas que possa nos mostrar até pra ver o que que eu, se o que eu tô fazendo aqui tá, de fato, errado, né, que eu possa melhorar, enriquecer, ou se é o que eu tenho pra hoje e eu tenho que desenvolver algo melhor se eu quiser algo melhor. Obrigado aí pela oportunidade. O alerta que vem, o alerta básico que vem ali para o administrador, eu não sei se é o mesmo que você recebe, mas seria esse daqui? Ou não? Tá sem sombra. Me perdoe, deixa eu pegar um aqui que eu tava com na minha tela aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguindo aqui, mas o alerta básico dele, eu acho assim, não sei se realmente é tão completão, mas já dá uma visão do que aconteceu, porque aqui ele vai te mostrar o seguinte, o nome da regra que aconteceu, a situação, o horário e dia em questão, o nível de severidade, né, que a gente tem ali dentro, o... qual que foi a ação que aconteceu, bloqueou um compartilhamento externo, e mandou um e-mail para alerta, né, então quem que recebeu esse e-mail aqui, aí ele mostra, e já vem um botão... Não, mas aí quem que fez a ação? Aí a gente teria que clicar aqui, ó, exemplo de metadado, ver o documento. Tá, mas quem fez a ação você não consegue ver no e-mail, né, você tem que entrar dentro do portal, é isso? Ah, sim, sim, por enquanto sim. Ela vem... Essa é a minha dificuldade, eu acho que imagina, se tá boa, né, aí você recebe um alerta que uma pessoa compartilhou 300 milhões de arquivos ao mesmo tempo. Aí o que você faz? Não sabe quem é, só sabe quem fez. Aí tu chegar em casa, abrir o computador, botar uma MFA no portal de admin, acessar, fazer a busca, essa é a minha dificuldade nesse alerta aí que a gente recebe do Workspace. Pra mim, seria que seja algo bem mais prático, né, essa dali, fazer alguma associação, alguma coisa imediata, que eu pudesse tomar alguma ação, né, vamos dizer assim. Tem outros itens que ajudam bastante, tem o item, por exemplo, painel de investigação, tem uns que são, ajuda em casos de alguma coisa que sai em um desconforme, assim, muito grande, né. Eu entendo que, por exemplo, você receba 300 e-mail, aí às vezes nem compensa aplicar um alerta, às vezes compensa criar uma ação especificamente lá dentro do sistema, hoje eu não vou falar dele, mas é esse daqui, ó, acredito que você tenha também, que é a central de segurança, né, a central de segurança, ela tem um painel de controle próprio e uma ferramenta de investigação. Aí na ferramenta de investigação, você pode criar especificamente uns tipos de alerta, até criar gráficos, ó. Então, ó, eu quero saber graficamente como está fazendo uma evolução de DLP, se está caindo o, se está caindo muita coisa nessas regras de DLP, investigar quem são as pessoas que estão acontecendo isso, clica no investigar, ele vai mostrar os acontecimentos de uma forma detalhada e resumida, né, então, tanto faz, se eu quiser detalhado, se eu quiser resumido, isso daí é a gente que monta, né. Entendi. Agora, a última dúvida, Luiz, só para o próximo, existe a possibilidade da gente customizar aquilo ali, mesmo que não seja nativo do Workspace? Eu posso customizar aquela mensagem e colocar aquele alerta ali da maneira que eu quero receber, por exemplo? Com a API tudo é possível. Com a API e vocês fazem? Aí a gente teria que conversar a parte. Tá bom. Eu vou falar depois para o Victor, sim, poder consultá-los aí, mas dependendo... Manda e-mail para a gente, André, só para a gente aí, num momento separado, a gente analisar o teu caso e pode mandar para o contato arroba keynetwork.com.br e aí já manda lá como é que é, com quem é teu contrato atualmente, quantos usuários você tem... Contato, arroba keynetwork, é isso? Isso. Aí, por favor, manda quantos usuários você tem, quais licenças você usa e com quem é seu contrato hoje, se é com o Google ou se é com algum parceiro. Tá bom. Porque isso depende se a gente é atual ou não, entendeu? Entendi. Mas falando tecnicamente, dá para mandar um e-mail até com um gif animado lá para você, né? Isso daí... É, dá para customizar, né? Dá para customizar esses e-mails aí, mas é um serviço, né? Um serviço que teria que fazer um desenvolvimento ali e conectar com mais informações, para trazer mais informações, por exemplo. Isso. Então, eu vou falar do DLP para Gmail, Obrigado, gente. O Gmail, rapidinho aqui, pessoal, ele tem a parte de compliance, ó. Então, todas as versões pelo menos até o momento tem a parte de configurar o compliance, tirando quem for legacy, tá, pessoal? Quem for legacy eu não tenho informação 100% de como eles estão, né? Mas o Workspace, Business, Startup, em diante, a gente já tem ali os compliances para se trabalhar, o compliance de anexo. Então, quando você está fazendo uma regra, você pode aplicar na mesma situação, ó. Tudo que está entrando de e-mails ou tudo que está saindo de e-mails, né, que conter. Olha só. Aqui, ó, correspondência simples, metadados, correspondência avançada para a gente poder definir aonde que está esse tipo de informação, se está no cabeçalho, se está no corpo do e-mail, né, se está um assunto. E eu vou usar o mesmo que a gente utilizou, pré-definido. Então, pré-definido, a gente vai ter lá os mesmos itens, ó, número de cartão de crédito, número de telefone, endereço de e-mail, tá, o do my name. Então, quando você está aplicando o definido, só tem que tomar cuidado, porque o definido é aí que eu falei que especificamente ia falar de enterprise, quando a gente está falando de pré-definido, o Google já te dá uma mensagem aqui falando que isso está em decorrência de alguns tipos de licenciamento, né, mas quero usar cartão de crédito, né, vai para correspondência avançada, contém texto, ou correspondente ao rejex, copia um rejex aí na web de cartão de crédito, que você tenha de confiança, ou cria um de cartão de crédito, é a mesma situação que o Google ali está te passando com o botão pronto, tá, feito isso, a gente tem então a expressão pronta, eu vou deixar uma aqui só para salvar, peraí, CPF, salvar, ó, contém CPF, está saindo e-mails ou entrando e-mails dentro da sua organização, né, para uma organização exclusiva, olha só as organizações aqui, ó, a gente toma uma ação, que ação? Modifica a mensagem, altera a rota no lugar de entregar para a pessoa lá nos finais, no finalmente, né, a gente direciona para uma outra pessoa, né, um outro serviço, ou altera o destinatário de envelope, ah, no lugar de entregar para a pessoa externa que era o Jorge arroba keynetwork ou entrou aqui dentro para o Jorge lá de São Paulo, demo, não entrega para ninguém, né, entrega para ti, demo.keynetwork, compliance. Word.com.br Feito isso, a gente está mandando e-mail, tirando o e-mail, né, da sua rota original e mandando para outra pessoa. Rejeitar mensagens. Aqui você pode colocar um aviso, esse e-mail está fora do da regra de views e recebimento CPF. Consultar. Coloca sempre um, alguém aqui, né, para apoiar. Então, se alguém do seu time está mandando e-mail com o CPF, às vezes ele precisa mandar o e-mail com o CPF ou receber um e-mail com o CPF, pede para consultar alguém do time nessa falha, né. ti, arroba, demo.keynetwork, .br Não quer nem rejeitar nem modificar a mensagem? Coloca na quarentena, né, seleciona lá uma quarentena e deixa essa mensagem presa lá dentro, até você ir lá e aprovar como administrador, né, e coloca um aprovador dentro da quarentena e alguém para receber o alerta que tem e-mails na quarentena. Então, faz isso, pronto, é um comportamento aí feito. Mesma situação para anexo. Anexo, a diferença aqui é o que? Expressão, ó. Lá a gente está falando de texto, aqui a gente está falando de extensão, né. Então, ó, tipo de arquivo, na hora que você coloca aqui, ó, todos os vídeos em multimídia, ele pega qualquer conteúdo com vídeo multimídia, né, e toma uma ação. Aí que ação? A mesma coisa. Modificar a mensagem, rejeitar e colocar em quarentena. Aonde que vai afetar os e-mails? Entrada, enviando, interno, pessoal recebendo, interno, alguém enviando. Tá bom? Esses são os comportamentos. Falei bastante, Jorginho. É, tem muita coisa para falar, né, mas um resumo assim, um resumo, um resumo mesmo, é isso, né. Legal, legal. André, para ficar tranquilo aí que a gente vai te dar um retorno, tá, no máximo até amanhã a gente está te dando um retorno sobre isso que você passou agora. Ou alguém entra em contato com você ou responde o teu e-mail. Perfeito, acabei de mandar um e-mail para você também. Já, já. Obrigado. Valeu, obrigado. Eu queria aproveitar para divulgar nossa jornada de produtividade e segurança, que é justamente essa jornada onde a gente oferece uma série de serviços de análise e orientação, mapeamento técnico, treinamentos, desenho de projeto, implantação e suporte técnico, caso vocês tenham interesse em conhecer. Basta acessar aí no QR Code que está na tela ou nesse link que eu vou passar agora. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta do Michel, Jorge, sobre arquivo com CPF que esteja bloqueado pela LP, teria como liberar o acesso apenas deste arquivo? Não está tão granular ainda a liberação exclusiva de um arquivo, tá, Michel? O que a gente está aconselhando nesses casos, né? O ATI ter um drive de equipe em que o usuário possa colocar esse arquivo nesse drive de equipe, por exemplo, e dali sim ser compartilhado com o que ele está solicitando, né? Bom, beleza. Eu trabalho com os elementos aí, como a gente está nessa parte da LP, e a gente já achou interessante essa aplicação desse recurso no nosso ambiente. só que, vamos supor, a partir do momento que a gente faz essa DLP, no caso, a gente trava. Ah, eu quero liberar só um arquivo. Então, não teria como liberar. Então, vai ter sempre algum setor da nossa empresa que fala, não, aquele arquivo ali pode ser liberado. Não vai ter como a gente fazer. E vai ter que tirar a DLP daquela função ali. Aí, respondida a sua pergunta, obrigado. Nada. Aí é bem mais prático também. Tipo, vou te dar um drive de equipe, você coloca o arquivo ali, ou coloca o arquivo ali. Essa pessoa pode ser, por exemplo, o administrador de conteúdo, né? E aí ele coloca ali, e você gera o compartilhamento externo para ele, né? Então, deixa eu ver se eu entendi, Jorge. A gente consegue fazer a liberação no DLP por drives de equipe. Então, eu posso aplicar o DLP, né, proibindo o compartilhamento externo para todos os drives que eu tenho, e crio um separado com permissão de compartilhamento, e as pessoas que precisam compartilhar aquele drive de equipe ali, eu não jogo a regra de DLP. Estou certo? Quase isso. Na verdade, o drive de equipe seria, por exemplo, de uma pessoa que não está na regra. Isso, eu entendi. Foi isso que eu quis dizer. Isso, sim. Perfeito. Eu aplico a pessoa àquele drive de equipe que não tem o DLP e ela consegue compartilhar. Uma OU que não está sobre essas regras de DLP, né? Ah, tá. Com a tecnologia que... Aí é aplicada a nível de OU. OU ou grupo, né? Tá bom. Bacana, galera. A galera está curiosa sobre esse assunto, Jorge. Acho que a gente vai ter que marcar mais mesmo. Mais mesmo. O DLP... É, e o DLP, como eu digo, né? Quanto mais feedback terem para o Google sobre customizar, é o momento perfeito para ter novos recursos, né? Sim. O Google Chat é um dos que, o ano passado, foi solicitado mais DLP para ele do que do próprio Google Drive. Não, o chat está evoluindo a passos largos, né? O chat, as salas, tudo está evoluindo bastante, né? Bastante. Ah, bacana, gente. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Se vocês tiverem outras dúvidas, podem entrar em contato, como eu falei, no contato arrobaquenetwork.com.br para trazer o seu caso específico, o seu projeto, o seu caso, para a gente poder analisar e dar um retorno para vocês. Ah, ficou uma perguntinha para trás do Daniel se o Education Plus está incluso, se tem o DLP no Education Plus. O Education Plus, cadê a pergunta do Daniel? Boa pergunta, né? Também não sei de cabeça. Education Plus está incluso? Se ele se pode usar DLP. O DLP, sim, tem umas versões do Education. De cabeça, o nome Education Plus, não lembro de cabeça, assim, de cabeça, não lembro mesmo, tá, Daniel? Mas tem uma tabela, eu vou até pegar ela aqui, ó, e eu já mando aqui na sala, né, se você quiser, o Victor vai finalizar daqui a pouco já a videoconferência e eu já mando aqui nesse link também, ó. Deixa eu ver aqui, ó. qual que é? É a tabela de features que você quer compartilhar? Data loss prevention? Deixa eu ver se tem aqui diretamente. Se não tiver, a gente, o Daniel puder deixar o e-mail dele aqui, a gente mandaria essa dúvida depois. Eu não sei se o Daniel está na sala ainda, mas aí, qualquer coisa, pode me mandar o e-mail também, Daniel, e aí a gente te responde aí com o comparativo das versões, o Education de cabeça realmente eu não sei. Pelo que eu saiba, se o Daniel estiver perguntando ali do último nível de o Education Plus, tem... Ele não está na sala, Jorge, deixa, depois a gente manda o e-mail para ele, então. Ah, tá. Tá bom? Mas então, eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente até o fim aqui e agradecer pelas perguntas também que fizeram, estamos abertos a ouvir outras perguntas, outras dúvidas, outras questões, aí podem mandar o e-mail para a gente. E agradecer especialmente ao Jorge, que inclusive teve que assumir essa palestra aí de última hora, porque o Felipe não pôde participar. Mas agradeço demais aí, Jorge. Acho que esse assunto dá pano para a manga aí ainda. A gente vai ter muito assunto por falar disso aí. Com certeza. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de todos. Foi um prazer e espero estar em breve aí com vocês. Grande abraço, hein? Obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.